Por que é que você faz isso, hein? Porque é patinho O que é isso? É um limão rosa Hum, é de comer? Não, é de brinquedinho Ai, tá bom Então por que você tá comendo? Eu acho que você tá meio doida Ah, eu também quero comer, me dá aqui Me dá aqui Ah, é só você que pode comer E eu? Ah, dá por favor, ah, por favor Por favor, por favor, me dá por favor Só um pouquinho, só um pedacinho Só um pedacinho, por favor Não pode? Não pode É que pode Pode Que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Fica ver com o bêbado Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá O seuzinho O seuzinho O seuzinho O seuzinho E gente dele E o coelhinho Tá lendo patinho Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Ele pegou Paiquinho Nossa 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 Paiquinho Ah, perigurinho Ai Vai Fui de você Ele vai Lá 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 Não fuja de mim Por favor Lá 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 Sim 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 Olha Estou aqui Estou aqui Estou aqui Roelho Ah Ela vai te Comir Quem Ah Ai Ixi Fiquei toda Enrolada Que coisa Enrola Enrola Me desenrola Por favor Pai Pai Ai Poxa Que rote Ei Me tira daqui Ai 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 Ela tá Comendo você Ela aqui A A A Minha Cortina Não Agora eu tô aqui Do lado de fora Ó Tô Bem de boa Você sai Tá Tá Você tá um peso Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Tchau.